E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos de outras torcidas que curtem o canal, bem-vindos, mais um vídeo. Olha só, hoje eu tô gravando esse vídeo mais ou menos 5 e 10 da tarde, da quinta-feira, no dia 7, e não foi oficializado ainda a negociação envolvendo o Diego Souza e o Botafogo, mas deve sair a qualquer momento. Depois eu dou detalhes direitinho de como vai ser essa negociação, porque tem muita especulação, mas como não bater o martelo ainda, pelo menos até esse horário, mas talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, talvez já tenha fechado o negócio, mas é basicamente, as informações básicas são as seguintes, o São Paulo e o Botafogo acertaram o acordo, o Diego Souza iria para o Botafogo de graça, por empréstimo até o final desse ano, e o São Paulo teria preferência na contratação do atacante Luiz Fernando, de 22 anos, que foi um pedido do técnico Cuca. O que eu posso falar para vocês na negociação? Muita gente comentando comigo, perguntando o que eu acho, eu acho que é uma correção de rota, eu vou falar alguns palavrões hoje, se me desculpem, sem ofender ninguém, claro, mas vocês vão entender porque, eu tô consertando uma cagada que fizeram de trazer esse jogador, esse jogador que pra mim é mais um fracasso, mais um jogador que veio pra ser com esperança de ser atacante do Tite na Copa do Mundo da Rússia, mais um jogador que foi mamar nas tetas do resort São Paulo, mais um jogador que não tem nenhuma identificação com o São Paulo, que não conquistou nada pelo São Paulo, que veio claramente pra ganhar dinheiro, e conseguiu, e vai pro Botafogo, a diretora do São Paulo quer se livrar dele, pra economizar nos salários altíssimos, direito de imagem, toda a fortuna que esse cara ganha por mês, vai economizar em torno de 8 milhões, e agora é um problema do Botafogo, pra mim uma decepção, um péssimo negócio, como foi um péssimo negócio trazê-lo, como foi um péssimo negócio colocar o cara pra jogar de centroavante, então mais um jogador que vem pro São Paulo, mama nas tetas, sai mais rico do que entrou, e não se identifica com o clube, não se identificou com a torcida, não se identificou com ninguém, não ganhou absolutamente nada com a camisa do São Paulo, e só pra vocês terem uma ideia do que, uma coisa que me irritou, custou 10 milhões, só pra lembrar, custou 10 milhões, a negociação envolveu mais ou menos esse valor, e só pra você ter uma ideia do que me irritou muito, o irmão dele, um tal de Diogo, postou nas redes sociais, bem-vindo ao Botafogo, vem ser feliz na cidade maravilhosa, o Pica, o Pica voltou pro Rio, Diego Souza está de volta, então é isso aí gente, o Pica, estamos sem aonde, ele é Pica né, o Pica está indo pro Botafogo, coitado do Botafogo, que vai tomar de chope esse Diego Souza e comer pizza no Rio de Janeiro, não quero nem ver, então o Pica está indo embora, deve fechar um negócio aí, a qualquer momento, depois eu conto os detalhes, eu queria muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa negociação, na verdade eu queria saber o que vocês acharam de toda essa história envolvendo o Diego Souza, toda a passagem dele pelo São Paulo, se for confirmada a mesma saída, queria muito saber a opinião de vocês, a minha já dei aqui, mais um aproveitador, mais um interesseiro, mais um jogador que não tem a menor identificação com o clube, não teve a menor identificação com o clube, que a torcida vai esquecer rapidinho, ele vai pro trigésimo clube dele, um jogador que só pensa em ganhar dinheiro, e não está nem aí pros clubes onde ele passa, principalmente pelo São Paulo, que eu posso falar do meu time, que ele jogou, e não estava absolutamente nem aí pro São Paulo, então o Pica, vá com Deus para o Botafogo, nos livramos de mais um paneleiro, mais um cara que não tem a menor vontade de jogar no São Paulo, não tem o menor interesse de jogar no São Paulo, então o Pica, vá com Deus, tá? Outro, que também, muito contestado pela torcida, que também pode sair ainda, é o tal do Nenê, o seu Nenê, que ainda o Fluminense insiste na contratação dele, ele que teve uma lesão no joelho aí no treino, um choque com o Igor Gomes, muita gente também criticando a postura dele, que foi pular o carnaval lá com o Neymar, e muita gente falando que se tivesse jogado bem, estaria disputando a Libertadores, não estaria pulando o carnaval, mas como o Ferminada da Libertadores foi lá pular o carnaval com o Neymar, muitos defendendo ele também, e dizendo que ele está na hora de lazer, pode fazer o que ele quiser, então o Fluminense voltou a carga, o Ganso deu um recado hoje, dizendo que ele seria muito bem-vindo lá, o presidente do Fluminense disse que não quer envolver o Calazans, lá o menino Calazans na negociação, o Paulo Angiane também confirmou que o Calazans fica, então ainda estamos na expectativa para saber se o Nenê deixa o São Paulo assim como o Diego Souza, e o São Paulo teria o interesse também de se livrar de alguns jogadores para aliviar a folha de pagamento, além do Diego Souza, do Pica, que já está praticamente fora, o Nenê também querem se livrar do Nenê, querem se livrar do Juscelê e querem se livrar do Bruno Pérez. Ainda sobre o Diego Souza, o Cuca foi consultado e não se opôs à ida do Diego Souza para o Botafogo. Queria também saber a opinião de vocês em relação ao Nenê, em relação ao carnaval, em relação a se ele deve ser negociado com o Fluminense para aliviar a folha salarial, queria também saber muito a opinião de vocês, tá? Ó, no Morumbi, a história do Morumbi, o São Paulo está apressando ali a Romal, que foi destruído, vai tentar, junto à Prefeitura de São Paulo, do Bruno Covas, ali, uma isenção de IPTU, porque essa isenção de IPTU dá direito, quem tem direito é quem perdeu, quem teve prejuízos com enchentes, né, que teve destruição com alagamento, imóveis, eletrodomésticos, parte hidráulica, tem direito a pedir essa isenção de IPTU. O São Paulo já fez isso em 2004, quando aconteceu uma coisa parecida na Cidade Social, e o Leco disse que agradeceu, o São Paulo fez um post agradecendo os funcionários colaboradores que estão tentando arrumar, tentando deixar a casa em ordem para o Clássico contra o Palmeiras, então já estão mexendo lá, o vestiário novo foi completamente destruído, então estão refazendo tudo. E ainda sobre as reformas para a Copa América, o cronograma não foi alterado, a troca de refletores está em estágio avançado, que não foi afetada pela chuva, os telões devem ser finalizados até o final de abril, e a ampliação da área de imprensa até o fim de maio, isso tudo para receber a Copa América, e vamos ver se precisa, não estou preocupado com a Copa América, sinceramente estou preocupado com o Clássico contra o Palmeiras, que seria muito importante que fosse no Morumbi. Ainda sobre mudanças aí no time, gente que vai, gente que vem, surgiu a informação aí que tem oito clubes estrangeiros interessados no Anthony, inclusive dois, o Arsenal e o Ajax, já teriam até mandado representantes para o Brasil para assistir alguns jogos do Anthony pelo Campeonato Paulista. Eu acho, sinceramente, que é outro jogador que em breve vai embora, porque a gente sabe da nossa teoria, a teoria do nosso presidente, que é comprar, é vender muito bem e comprar muito mal, vide aí o exemplo do Pica, que está indo embora, um dinheiro jogado fora, então eu acredito que o Anthony não deve ter, por isso até que o São Paulo está para procurar um outro atacante, ele perdeu, porque perdeu o Diego Souza, deve perder também esses meninos da base, o Elinho, o Anthony, eu acredito que vai ser, o São Paulo vai continuar com a mesma política, porque o presidente é o mesmo, o pior da história, vai vender os meninos da base, e o Anthony deve ser o próximo, já tem um monte de clube de olho aí interessado nele. Para o time que vai encarar a ferroviária, assistir os treinos da TV São Paulo, os leões de treino agora, não tem mais futimeza, são guerreiros, suando e chutando no gol e defendendo, aliás, é engraçado os treinos de finalização, ficam cinco atacantes dentro da área, cruza a bola, para a bola que sobrar, o cara dentro da pequena área enche uma picuda no gol, aí mostra duas defesas do goleiro, querendo entender, não entendo de treinamento, não sou treinador, querendo entender, porque não colocam um defensor ali, porque aqueles preguiçosos matam a bola, respiram, dão dez passos e fuzilam o goleiro, o Mancini disse que treinou, disse que assistiu o treino, disse que treinou a finalização até cansar, porque o time não faz gol, mas queria entender esses treinamentos, se você puder ver o treino dos leões na TV São Paulo, você assista aí também e deixe sua opinião, tá? O seguinte, o esquema que eu falei para vocês de três zagueiros que dá mais segurança, deu mesmo, foi a primeira vez que o São Paulo não sofreu golos em dois jogos seguidos, então, foi a primeira vez que isso aconteceu, nesse ano o São Paulo sofreu golos em cinco dos treze jogos disputados, não sofreu gol, em apenas cinco dos treze jogos disputados, além do jogo do Red Bull Brasil e do Bragantino, não sofreu gols contra o Novo Horizontino, São Bento e também no empate no jogo de volta contra o Tadieres. Nas oito partidas restantes, o São Paulo tomou quinze gols, então, esse sistema com três zagueiros aí, pode ser, é o que eu falei para vocês, que eu acho que dá mais segurança na defesa, mas eu não sei se ele vai jogar com três zagueiros contra a Ferroviária, vamos ver. Sobre o time, algumas novidades aí, o Mancini vai ter à disposição o Carneiro, que fez aquela estupidez e foi expulso contra o Red Bull, vai ter à disposição o Hudson, que levou uma pancada na cabeça, teve uma concussão também, vai estar à disposição, e também está à disposição o Brenner, que teve um problema muscular e também está à disposição, não sei se ele vai colocar o Brenner, não sei como é que vai ser o time, não sei quem ele vai escolher para enfrentar a Ferroviária sábado, nove da noite, no Pacaembu, a gente fazendo esse jogo lá, por causa da destruição no Murumbi. Certo, gente? Então, ó, um vídeo um pouquinho mais curto, hoje eu volto no sábado, depois do jogo tem vídeo, volto para falar com vocês aqui, eu vou no estádio, estarei lá, vamos ver como é que vai ser o desempenho do time, agora com o Mancini no terceiro jogo do Mancini, quero saber muito a opinião de vocês em relação a esses assuntos de hoje aí, principalmente ao Pica, que está indo embora. Certo, gente? Vamos ao tradicionalíssimo momento Maguila, quero agradecer muito a vocês que deram sugestões em relação ao Fagner, estou tomando providências, Ministério Público, advogado, sobre a Luísa Mel, uma mulher muito ocupada, então, mesmo trabalhando na TV, eu não sei se ela tem essa disponibilidade toda, porque também, acho que é muita gente atrás, em todo caso, mais urgentes, mas, em todo caso, eu estou vendo isso, quero fazer alguma coisa por esses cachorros aí. Então, ó, momento aqui, ó, um abraço para o Cleiton Corrêa, de Rondônia, Lucas Sonner, de Manaus, muita gente de Rondônia e de Manaus, Alexandre de Almeida, da Zona Leste, aqui de Guaianazes, para o Sérgio Alves, para a galera de Balneário Camburiô, em Santa Catarina, muita gente me pede abraço de lá também, Tom Galhardo, de Cabreúva, em São Paulo, e para a Maria Viana, de Capelinha, no interior de Minas Gerais, um abraço a todos vocês, continue deixando aí na descrição, no comentário do vídeo. Muita gente me pede nas redes sociais, mas nas redes sociais eu esqueço. Então, no YouTube é mais fácil, porque eu vou anotando, já vou colocando no, no, onde eu anoto o que eu vou falar no vídeo seguinte, então deixa aí a sua sugestão, o seu pedido, se você quer um salve do tiozinho. Tá certo, gente? Então, ó, eu volto, hoje é quinta, então sexta eu não gravo, volto no sábado, depois do jogo, se confirmar mesmo essa negociação com o Diego Souza, eu venho com mais detalhes, mas quero muito saber a opinião de vocês, principalmente sobre esse assunto aí, também do Nenê, e o que você quiser comentar, claro, com respeito à educação, você será muito bem-vindo, afinal de contas aqui a voz do torcedor São Paulino é a nossa voz, tá certo, gente? Fiquem com Deus, lembrando sempre que aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, e eu não quero ter razão, quero ser campeão, aliás, essas duas frases aí que eu sempre falo, vou fazer uma camiseta, é, bem bacana, mandei fazer já, em breve eu mostro pra vocês, quem tiver interessado, ajudar o tiozinho a manter o canal, estará à venda, essas camisetas estarão à venda, tá bom? Fiquem com Deus, gente, forte abraço, tchau!